Rivas Abaixo Hoje é dia de festa, dia de muita folia A malta está animada, vai dançar até ser dia Se já te sentes cansado, precisas de energia Estou aqui para te ajudar, a vida não faz sentido se não tiver alegria Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para Aí já está tudo morracho Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para Aí já está tudo morracho Se beberes mais um copinho, a malta fica animada Vais viver melhor a festa e encontrar a tua amada Se já te sentes cansado, precisas de energia Estou aqui para te ajudar, a vida não faz sentido se não tiver alegria Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para Aí já está tudo morracho Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para Aí já está tudo morracho Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para Aí já está tudo morracho Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para Aí já está tudo morracho Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para Aí já está tudo morracho Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo Hoje é sempre bom trabalho, estamos curtir esta noite Hoje já ninguém nos para, aí já está todo morraço Isto é Jone Abril